Hello, meus kids do Kidding Garden One. Oi, meus aluninhos do Jardim 1. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Acabamos nossa aula anterior de object class, school objects, ok? E agora vamos para a nova matéria, que é body parts, ok? Thanks to fathers, mothers, families que estão lhe ajudando, né? Que cada aula faz aí um pouquinho, né? Ajuda. Eu sei que estão aprendendo também junto com o teacher, né? Junto com nossos kids. Hoje nós vamos começar uma matéria nova, né? Hoje estamos começando. É o mesmo vídeo, né? Que a gente bota sempre toda a aula, que é o de vocabulary, que é o body parts timing, ok? Nosso novo timing, ok? E vamos aprender sobre partes do corpo. É uma coisa bem simples, um vocabulário bem simples, que eu repito toda a aula para os alunos aprenderem. No livro, a gente vai ver parte a parte separadamente, né? Mas eu já vou mostrar o vocabulário todo para os pais, tanto os pais se prepararem e os alunos também se prepararem para cada aula, ok? Vamos começar? Além dessa aula que eu estou explicando, eu vou ler, explicar, né? Falar, traduzir cada uma das palavras e pedir para os alunos repetirem. Vou fazer um vídeo com a musiquinha dessa unidade, desse módulo, ok? E toda a aula vamos lá explicando sobre o livro e as atividades escritas, tá bom? Vamos lá! Vamos para o nosso body parts, corpo inteiro, vamos lá! Head, cabeça. Shoulders. Ombro. Knee. Joelho. Tos. Dedos. Dos pés. Ok? Vamos lá! Agora eu vou ler e vocês repetem. Head. Shoulders. Knees. Tos. Vocês vão ver, tem uma musiquinha que parece com o português, né? Que é cabeça, ombro, joelho e pé. Só que em inglês. Head, shoulder, knees and toes. Ok? E vamos para a segunda parte? Agora só no rosto, hein? Vamos lá! Eyes. Ok? Eyes. Er. Nós temos duas. Er. E tem two eyes. Noise. E mouth. Vamos lá! Eyes. Er. Nose. Mouth. Mais uma vez! Eyes. Er. Vamos botar no plural? Er. Nose. Mouth. Ok? Aí eu vou pedir para os papais e mamães fazerem um vídeo deles apontando no corpo, tanto com e sem a música, as partes do corpo. Por exemplo, heads. Shoulders. Knees. Tos. Também o eyes. Er. Nose. Mouth. Ok? See you next class! Vamos para o próximo vídeo! Bye bye! Bye! Tchau! 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 Obrigado.